Muitas pessoas já fizeram a sua doação para a campanha do agasalho da NDTV. Agora nós, gente, vamos saber como estão os números de arrecadação aqui na nossa região. Você acredita que temos um agasalhômetro? A campanha do agasalho 2023. Esses são os dados de peças que foram já doadas aqui em Itajaí, cidades adjacentes e circunvizinhas. 2.137 peças. Mas eu quero mais. Eu não quero perder esta competição entre os apresentadores do Balanço Geral e a Sabrina em Joinville, que apresenta lá também, minha colega jornalista, em relação ao número de peças. Gente, espera aí, vem cá. Nós estamos em uma das regiões mais ricas do estado de Santa Catarina. Nós estamos em Itajaí, Balneário Camboriú, Navegantes Camboriú, Brusque, Terra Têxtil. Onde estão essas doações? Chegando a 5 mil peças, 10 mil peças, 15, 20 mil peças. É isso que eu estou chamando você para participar comigo. Então são cerca aí, pontos específicos de coleta. São mais de 300 locais participantes em toda Santa Catarina. Mas agora eu esqueci. Como eu faço para poder, então, saber onde pegar a roupa limpa? Cheirosa. Se tinha lá algo descosturado, você vai costurar, deixar tudo bonitinho, bacana, para doar. Você só pode doar aquilo que você seria capaz de utilizar. Você sabia disso? Não é o resto. O resto não tem utilização. Não, mas a roupinha é boa. Gente, cheirosinha, limpinha, para levar até as doações. Ndmais.com.br, você vai acessar, colocar Itajaí, vai aparecer todos os nossos parceiros, onde tem uma caixa bonita, assim, legal, e você vai deixar lá a sua doação. Olha, não estou muito feliz, não. Quero muito mais do que 2.137 peças que você viu no Agasalhômetro. E quanta gente investe nesta ação social, porque essas empresas aqui também têm responsabilidade social. É, então, a nossa programação social, a campanha do Agasalho 2023.